Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês uma propriedade no município de Pinhalão, norte do Paraná, a cidade capital paranaense do café. Uma chácara panorâmica no alto de uma colina, uma vista panorâmica incrível. Aqui já tem pasto formado, pomar com frutas, uma casa boa com três quartos, poço artesiano de água com 8 mil litros por hora, que pega telefone celular. O dono vai deixar o wi-fi já instalado, vai deixar de presente também umas galinhas para quem começar. Boa de Cerca tem quatro assutes, nós estamos aqui a 7 quilômetros da cidade de Pinhalão, 4 ou 5 quilômetros de um vilarejo, onde tem escola, poço de saúde, igreja. Estamos pertinho de Baiti e pertinho de Japira, que inclusive Baiti é o polo econômico da região. O ônibus escolar passa aqui na frente se você tiver filha de idade escolar. Um lugar incrível, mede 149 mil metros, são 14,9 hectares. Tem escritura, inclusive com georreferenciamento, disponível para transferir. Tem mangueira, tem curral, uma lavoura de milho para a ração dos animais, uma lavoura de capiaçu, um lugar fantástico. Fica, acompanha o vídeo todo, eu e o Anderson demos uma volta para mostarem todos os detalhes, inclusive o Sérgio Negrão hoje foi com a gente. E no final do vídeo, a gente vai colocar as imagens aéreas e um pouco do panorama da saída daqui até a cidade. Eu sou o Sérgio Henrique, aqui para Imobiliário Baiti. Pessoal, nós estamos aqui no município de Pinhalão, norte do Paraná, a cidade capital paranaense do café. Conhecida por produzir um dos melhores cafés do mundo, devido à altitude e pegada à terra. Nós estamos aqui na propriedade, hoje eu estou aqui com o Anderson para a gente mostrar, uma propriedade de 6,16 alqueires, 14,9 hectares. Tem uma casa muito boa, parte alta, panorâmica, com três quartos. Tem galinheiro, tem pomar, tem curral, que é a mangueira do gato, para tirar leite. Pasto formado, tem uns 5 mil metros de milho plantado, tem capiaçu. Enfim, tem vários pontos benefícios legais. Aqui pega telefone celular. Nós estamos aqui a mais ou menos 5 a 6 minutos de um vilarejo rural, onde já tem pôr saúde, escola, mercado. Nós estamos aqui a mais ou menos uns 10 minutos da cidade de Pinhalão, 15 minutos da cidade de Japira e 15 minutos da cidade de Baiti. Nós estamos no coração entre as três cidades. Para você que busca um lugar de refúgio, de paz, clima agradável, pessoas receptivas, baixos índices de violência e criminalidade, inclusive com aptidão para fruticultura. Para você que está na melhor idade, que busca um lugar legal para você viver em paz, essa é uma região ventilada ideal. E com a vista panorâmica, uma das mais bonitas da região. Depois o Sérgio que está aqui com a gente hoje, o Sérgio Negrão está filmando, vai dar alguns zoos nos panoramas. A gente vai dar uma volta agora, mostrar tudo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Fica aí acompanhando essa propriedade inteira, que eu tenho certeza que é uma propriedade excelente para os gostos mais refinados. Pessoal, em volta da casa aqui, o Anderson e o pai dele, que são muito caprichosos, já fizeram uma cerca de tábua para proteger do gato e também pela questão estética. Então, a porteira do sítio está lá na frente. E tem porteira lá. Então, quem chega lá tem que bater palma, a pessoa vai se identificar. Daqui lá dá mais ou menos uns 200 metros, Anderson? Isso, mais ou menos isso. 200 metros. Tem piquete para o lado de cá, tem piquete para o lado de cá. Piquete são separações para o gado, para que você possa revezar o pasto. Depois a gente vai ver se tem mais piquete para lá. Estou chegando de surpresa agora. Não tem roteiro, não tem escrito em nada. Eu cheguei, já gostei, já estou narrando o que estou vendo. Estou narrando o que estou vendo de coração. Essa é a porteira aqui, bem feitinha, bem parafusada, madeira tratada. Só falta meter aquela tintinha, né, Anderson? Pegar um azulzinho, um azulzinho com branco. Vai ficar do gosto da pessoa. Cerca de arame liso, até onde a gente está vendo aqui. Depois a gente vai ver em volta como é que está. Essa cerca de arame liso, pessoal, além de falar que tratar de arame liso, é uma cerca mais reforçada para aguentar todo tipo de gado. Hoje ele tem gado branco, que é o gado melóreo, e tem gado de leite também. Mas você pode trabalhar com vários tipos de gado aqui também. Tem pomar, tem frutas, tem roças, tem lavoura. Em volta da casa aqui, Anderson e Sérgio, aqui é bem gramado. Deve ter aqui mais ou menos uns 1.500 metros em volta da casa aqui de grama, né, Anderson? Isso. A casa é uma casa varandada, inclusive bem pintada, viu, pessoal? Muito bonita, muito agradável. O pessoal aqui é muito caprichoso. Como se diz, não é uma casa nova, mas é uma casa assim que não tem como não gostar. Inclusive na varanda aqui, com um lugarzinho para você sentar e contemplar os dias de panorama aqui, que a gente tem uma vista aqui de mais ou menos... O sol vem de lá, Anderson? Não, o pôr do sol aqui. O pôr do sol para cá. Isso, o pôr do sol. Então ele nasce aqui e para cá. Agora é em torno de 3, 4 horas da tarde, o sol já está para cá. Então, aliás, para cá, né? Isso. Está aqui. Então ele vai se pôr para lá. Vai se pôr aqui. A gente consegue ver o pico agudo, inclusive depois a gente vai ver lá também o pico agudo. Você consegue dar um zoom no pico agudo, Sérgio? Sim. O pico agudo é um cartão postal da região, pessoal. É um lugar maravilhoso, inclusive tem uma escada que sobe lá. Quem vem aqui para a região tem que vir fazer um passeio lá no pico agudo. Tem escada, então é bem legal lá. Só para vocês terem um panorama. Daqui lá vai dar em torno de uns 25 quilômetros, linha reta. Não dá, não dá em 25. Não, vai dar mais ou menos uns 15, 15 a 20 daqui. E linha reta daqui em Ibaiti vai dar 14 quilômetros. 14 quilômetros. Olha lá a cidade de Ibaiti. É que hoje está meio esfumaciado, que o tempo está meio nublado. Isso. Mas acho que dá para ver a cidade de Ibaiti também. Acho que o Sérgio vai dar um zoom aí. A cidade de Ibaiti, os prédios lá, pessoal. Olha que legal. É que hoje está nublado, né? Se estivesse com o tempo limpo, dá para ver bem certinho. À noite dá para ver a iluminação toda ali da cidade. Em volta da casa, muitas plantas ornamentais. E o pessoal, as que estão no chão, a dona vai deixar. As que foi em vaso, ela vai levar. Mas assim, ela vai deixar algumas coisas de presente. Depois a gente vai contar para vocês. Vai ficando aí, que depois a gente vai contar que eles vão deixar de presente para vocês. Vocês vão gostar. A casa, viu pessoal, de alvenaria, como eu falei, bem pintada. E é bem avarandada. Então lá no canto tem uma lavanderia. Tem mais um cantinho lá, um quarto aqui dentro também, que tem lavanderia. churrasqueira, fornãozinho, forninho a lenha. Fogão a lenha também. Esse aqui novinho, ó. Vai ficar no ponto estratégico aqui. Quer ser uma leitora, quer ser um pão. Já está no jeito. Os madeiramentos estão bem bons da casa também, né? E a casa é bem joia também. Vem aqui para vocês verem, pessoal. A cozinha, como é que é? Oi. Ah, deixa eu tirar aqui para ficar do som. Já no lenha se coloca de novo aqui. Para do som, se não, dá os direitos autorais aqui da TV. E aí depois o vídeo tem que cortar e editar. Cozinha e copa. Aqui tem mais um espaço aqui, Sérgio. Deixa eu acender aqui para você ver o banheiro. Mostra o banheiro pessoal, vê que banheiro bonito, pessoal. Piso, cerâmica até no teto. Toda a cozinha e o banheiro em piso cerâmico até no teto. Facilidade de higiene, de limpeza. Não desgasta a pintura, né? O box bem feito, ó, de vidro. Aqui é dispensa, viu, pessoal? Aí acabou ficando dispensa. Tem mais um tanque aqui. Então acaba ficando aquele lugarzinho para você guardar tanto alimento quanto roupa. Mas em um dia de frio, você precisa lavar a roupa, não vai tomar aquele frio, chuva, né? E olha como é que é a cerâmica na parede, ó. De fora a fora. Olha que bonito. Isso aqui é fácil de limpeza, fica bonito. A sala, no ponto estratégico, ó. Então assim, ó. É um quarto, dois quartos e três quartos. Dois aqui e três aqui. Esse é um pouquinho menor, mas todos são com o tamanho excelente. Dá uma olhada para você ver, pessoal. Deixa eu ir aqui no canto só para vocês verem o tamanho dele. Tamanho bom, a cama king, ó. Sobrou bastante espaço. Esse segundo quarto aqui também é um segundo quarto. Tamanho bom. Aqui só para vocês terem uma noção de tamanho. Pode ficar aí, Sérgio, só para o pessoal ver. Ó. Sobrou espaço com os colchãozinhos, cama grande, guarda-roupa bem grande. Os móveis não estão inclusos, tá, pessoal? O dono comentou que às vezes alguma coisa ou outra ele acaba deixando de presente, mas não está, a gente não vai deixar definido o que que é. Só tem uma coisa que ele vai deixar de presente, depois vocês vão gostar que daqui a pouco a gente vai contar para vocês. Vai ficar aquele negócio de presente, Anderson? Vai ficar, vai ficar, deixa, sem dúvida. Vamos dar uma volta aqui por trás, Sérgio? Você acha que é melhor a gente ir por aqui? Vamos por aqui, vamos por aqui. Vamos por aqui, então. Vamos começar aqui. Ó, aqui do lado direito, viu, pessoal? Tem frutas perto da casa. Mexiriquinhas, mangas, um pouco de mandioca, bananas gerais, né? Isso mesmo. E aqui ele já tem uma roça, ó, de capim anapiê. Hoje o capim anapiê, daqui a pouco eu vou chegar lá para vocês verem o tamanho, o Sérgio vai mostrar bem o tamanho deles, mas o capim anapiê é o capim que dá a densidade, né? Que dá o... Isso é o volumoso que nós servimos ao gado. O volumoso, né? O volumoso para o gado. Isso. Ele coloca esse volumoso que seria para misturar a ração do gado e dar o preenchimento. Esse capim aqui, Sérgio, nós trouxemos, encomendamos eles, que veio lá de Minas, veio de Minas para nós aqui, é o capiaçu, né? Esse aqui é o capiaçu. Ah, esse é o capiaçu. Isso, é o capiaçu. Aquele anapiê? Não, o capiaçu. Capienena? Isso, essa capineira toda aqui é capiaçu. Mas ele deu muito grande, esse aqui é... Alto, alto. E ainda que, né, pegou pouca chuva aqui nessa época agora, mas ele dá muito alto. Um volumoso muito grande. Tem o quê? Uns 3, 4 mil metros aqui de capiaçu? Vai ter mais ou menos, Sérgio, mais ou menos aí. Daqui a pouco a gente vai mostrar também, pessoal, o milho ali que ele está deixando ali para a silagem também. Um pouco mais de fruta, galinheira aqui. A gente vai dar uma volta aqui só para mostrar para vocês. Tem vários fatores que a gente quer mostrar, mas só para vocês verem como é o valor nutricional da terra. Por cima, essa terra tem um pouquinho de areia, mas por baixo ela é avermelhada, um laranjadão, né? Isso mesmo. Então, assim, por cima, ela é uma terra que tem boa drenagem e segura bem a temperatura e a umidade no chão. Drena bem, né, Anderson? Muito argilosa. Uma terra muito argilosa. Muito boa. Aqui do lado direito, só para a gente mostrar rapidinho aqui, do lado direito aqui tem um curralzinho, uma mangueirinha bem pequena. Isso. Mas já é um lugarzinho para separar para o gado desse aqui. Banana, mamão, tem bastante coisa legal. Aqui tem um curralzinho pequeno, viu, pessoal? É o curral desse piquete de cá. Depois ele tem um curral, uma mangueira do lado de lá, caprichado. Inclusive, dá até para fazer leiteiria para você que gosta de leite. Para você que gosta de leite, dá para fazer leiteiria aqui. Passa caminhão de laticina aqui na frente. Então é fácil de você mexer com leite, para quem gosta de mexer com queijo também. Então aqui tem um curralzinho pequeno para o gado que está nesse piquete aqui, nesse pasto daqui para cá. Já tem um lugarzinho tanto com água automática, com boia, água com água limpinha. Olha para vocês verem como é que é a vinha, bem limpinha. Vem do poço artesiano ali. Olha, dá uma olhadinha. Isso aqui é uma vinha que você pode chegar aqui e beber, porque é a mesma água que a gente bebe. Por isso que o gado está bonito, assadio. É um capricho, né? E aqui por volta, limão, abacate. Limão, tem abacate, tem... Banana, diversos peças, né? Manga, tem... Mamão. Mamão. Olha o armazenzinho aqui, Sérgio, o paiol, a tuia. Isso. Mostra por dentro para o pessoal ver. O madeiramento dela está bem bom, viu, pessoal? É simples, é sem pintura, mas olha como é que é bem bacana, ó. As ferramentas, as coisas dele, mas ele comentou que alguma coisinha ou outra vai deixar de presente. Não vai falar o que é, mas assim, uma coisa ou outra acaba ficando, né? Às vezes um enxado fica aqui, uns arames para amarrar alguma coisa, uma coisinha para manutenção. Um... Isso aqui deve estar em torno de 4 por 5, 4 por 5, mais ou menos. Aqui a cerca está mais simples, está no farpado, né, Ander? Isso aqui é farpado. É que aqui fica um gadinho mais novo, mais manso. Sérgio, tem uns bois aqui de engorda aqui, mas são tudo gado manso. A maioria é criado aqui por nós mesmo, né? Então são um gado criado aqui na mamadeira muitas vezes. Eu não sei se você quer descer, Sérgio, até ali. Não, acho que não precisa, Ander. Daqui a hora a gente vai partir para lá, porque aqui é mais comprido, né? Isso. Acho que a gente podia partir meio beirando aqui. E vamos lá. E vamos para lá. Até para o pessoal já ver, aqui o capim está mais baixo, mas mesmo assim o capim está bem alto, né, Ander? Tá, sem dúvida. É porque nós vamos fazendo o corte e escalonamento. Ele vem, tipo, vai crescendo conforme vai cortando também. Certo. Você acha que do jeito que está aqui esse projeto de vocês aqui, se fosse falar, por exemplo, de gado branco, daria para manter quantas cabeças aí de garrote, garrote, bezerra, novilha? Sérgio, eu vou te falar o que nós já trabalhamos aqui, tá? O que nós já trabalhamos aqui na propriedade. Nós trabalhamos aqui já com um gado mestiço, um gado, né? Meio sangue, vamos dizer assim. E já trabalhamos até com 40 cabeças aqui. Certo. Propriedade. Tá? Agora, se você colocar um gado mais novo, automaticamente ele vai conseguir colocar muito mais, né? Uhum. Porque vai aguentar muito mais. E se vaca de leite, menos? Porque vaca come mais, né? Vaca de leite daí seria mais confinado. Você teria que fazer um trato daí, né? Vai chegar a manter umas 25 cabeças de vaca aqui? Sem dúvida. Vamos cortar aqui, Anderson? O que você acha? Ou a gente vai por aqui? Eu acho que é melhor aqui, Sérgio. Então tá. Eu vou te ajudar aí. Eu vou erguer pra você aqui. A gente já passa beirando o milho aqui. Você vê que o milho em toda a região, por causa dessa linha, essa mudança de clima aí, Sérgio, deixa eu passar aqui pro Sérgio também, passar. Ele deu um milho fraco, mas aqui deu um milho bonito, né, Anderson? Milho bonito. Um milho safrinha muito bom. Então, a gente não tem o que reclamar desse safrinha aqui, não. E a segunda colheita... Correção aqui é só calcário? Calcário. Calcário daí e plantado com adubo. Tá. Tá bonito o milho, Sérgio. Aqui você falou, o Anderson tem aqui, pessoal, uns 5 mil metros de milho, que é pra triturar tudo e virar ração. O ano passado nós colhemos mais de 50 sacas de milho aqui, só isso aqui. Ah, tá. Secos aí. A divisa dele, viu, pessoal, é daqui, ó. Desce aqui. É daqui pra cá. Você vê que a gente foi no canto ali, na cabeceira. Agora a propriedade dele faz isso aqui. A gente vai descer aqui um pouco pra mostrar pra vocês. E daqui ela vai pra lá. E aí que o Sérgio vai conseguir filmar a gente nessa perspectiva, Sérgio, vai sempre mostrar o panorama pro pessoal como vale, é bonito. Vamos descer aqui, Sérgio. Tem uma presa aqui embaixo, quero mostrar ali também. Aqui tá pegando o telefone Tim e Vivo, viu, pessoal. Tá 60% Vivo Tim. Ó, agora subiu, ó. Vamos mostrar aqui pro Sérgio, pro Sérgio V. Vecimento, ó. Dá uma olhadinha como é que tá a torre aqui, pessoal. Vocês estão enxergando a torre ali? Uhum. Tá passando aí 80% Tim Vivo. Isso mesmo. A gente acabou passando. Depois a gente tem que voltar lá mostrar o seu poço artesiano. Tem aquele, aquele, aquela estrutura atrás da casa ali, o galinheiro, tem a mangueira, o curral. Não vamos esquecer de mostrar tudo aquilo. Tem o pomaro ali também. Uhum. O seu poço artesiano deu capacidade pra quantos litros, Leandro? Deu uma média de 8 mil litros hora. 8 mil litros hora. Isso. É água pra danada, né? É muita água. Mas eu tô olhando aqui, apesar de ser uma regiãozinha inclinada, mas aqui se o cara for bom no trator, ele pronta bem aqui. Já passamos trator na propriedade inteira, Sérgio. Eu te falo isso aí, porque nós já fizemos isso já. Uma reforma que foi feita aqui. É. Um pontinho ou outro que é mais inclinadinho, né? Isso. Onde tem um pouco mais inclinação. Você tem dois açude aqui? Tenho dois aqui. E mais dois na outra parte de lá. Ah, tem mais dois pra lá? Isso, tem mais dois lá. Nesse açude aqui nós temos tilápia, temos tambacu. Ah, é? Temos uns peixinhos ali também. A nascente dele ali? Isso. Sempre, na verdade, não seria uma água de nascente, mas é uma água de chuva. Só que desde quando nós fizemos a represa, nunca mais secou, né? Tipo, é um mantém essa água aí, sempre mantém. Ô, Sérgio, pode esperar aqui que eu vou lá na outra ponta, só pra pessoa ver a distância, se quiser esperar aqui também, só pra pessoa ver a distância do tamanho, tem uma noção. Porque às vezes pelo vídeo a pessoa não tem noção, é bom que a gente anda perto aqui do açude. Isso aqui tá dando 12 porquinhas, Anderson? É, vai ser mais ou menos isso aí, Sérgio. Essa medida aí. E o meio dele ali dá uma profundidade em um pouco mais de dois metros ali. É bem fundo. A vantagem disso aqui, viu, pessoal, é que você tendo a água garantida principalmente para os animais. Você vê que o Anderson e o pai dele tem peixes também. É um armazenamento de água e também para os animais. Vamos cortar aqui? Vamos. A propriedade desce aqui então, nessa parte aqui. Ela vai aqui pra cá, mais uns 100 metros aqui. Ela vai muito mais. É? Não, vai bastante lá pra baixo ainda. Ela desce lá. Essa aqui, ó, essa reserva é no meio dela. Isso, essa reserva tá mais ou menos no meio. Dá pra dar volta nessa reserva por trás dela? Não dá o total. Aqui vai até uma parte lá no escudo lá. Depois a gente faz a marcação pelo drone então pra mostrar. As vaquinhas vindo lá, ó. Tá vindo, tá vindo um gado. Nós temos umas novilhas aí, umas vacas aí também. Essa daqui é uma outra represinha também. Nós fizemos aqui pro gado, pra atender o gado também ali. Essa aqui tem que fazer só uma limpeza nela, né? Só uma limpeza. O tamanho é meio parecido com a outra, só que isso aqui vai dar um 10 por 8. É, vai dar um pouco menor. Aqui tem uma sombrinha pro gado descansar também, né? Tem, tem um refúgio pro gado. Nas horas mais quentes do dia. Você deixou essa cerca levantada pro gado passar embaixo? Pra passar debaixo aqui, Sérgio. Porque eu deixei tudo aberto aqui pro gado andar. Correr à vontade. Comer à vontade aí. O pasto, graças a Deus, tá sobrando. Olha que panorama bonito, pessoal. A reserva ali tá toda cercada ali. Como é que é de vizinho aqui, Anderson? De vizinho é tranquilo. Graças a Deus. A questão de violência, roupa, essas coisas. Nada. Nunca tivemos problemas aqui. Sempre temos aí... A ar-condicionado, praticamente não precisa, que é ventiladinho à noite, bem fresquinho. Ventilado, local que ventila muito bem. Não tem muito mosquito? Pouco mosquito. Isso que é importante, né? Não é que não existe. Sim. Mas é pouco, né? E determinadas épocas do ano, né? Seria normal. Qualquer região. Tá, deixa eu ver se eu entendi aqui. Aquela... Ali é uma estrada? Não. Ali, na verdade, é a divisa. É a nossa divisa ali. Ali já é o vizinho ali, que ele fez... Passou o trator ali na terra. Ah, tá. O calçamento paralepípeto tá lá em cima? Isso, o calçamento é onde tá passando aquele... Dá um... Dá só cerca lá, dá uns 200 metros. 200 metros, até o calçamento. Na cidade, vamos falar que dá uns 8 quilômetros? Dá 7 quilômetros. 7. Na terra da cidade. É, eu falei 10, aquela hora, mas é 7, né? 7. 7 quilômetros. Tá na Lavrinha, mais uns... 4, 4 quilômetros. Estamos a 4 quilômetros da Lavrinha, 7 de Pianalão. Essa cerca aqui tá dividindo o outro piquete seu? Outro piquete. Aqui é uma divisa de piquete. E aqui nós temos mais uma represa, como naquela outra lá. Precisa de uma limpeza também ali, só tirar um capim. Você tá com 4 piquetes então, é impressão minha? Sérgio, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6, 6 piquetes, 6 ou 7 piquetes, não tô lembrando lá em cima, lá agora. Tá. Alguma coisa assim. 6 ou 7 piquetes, são separações pra rodízio de gado e pasta, né? Isso. Todas essas represas tem um peixinho e o outro, sabe? Tá. Todas elas tem. Então daqui pra lá, pessoal, o que ele tá dizendo é o seguinte. Daqui pra lá, é outra repartição onde ele pode fazer o revezamento do pasto. Isso. O gado vem, come, 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 come aqui, ele vem e passa pra cá. Isso mesmo. Aí o gado come aqui e passa pra lá. Então ele tem 6 espaços desse pra fazer o revezamento. Isso aqui a gente pensa que não é uma cerquinha simples, mas ajuda muito, principalmente pra preservar o pasto e você aumentar, né? Sem dúvida. Tem um palanquinho ou outro que tá quebrado, essas coisas assim, manutenções tem que ser feita. Mas em geral tá segurando bem, né, Anderson? Tranquilo. Um gado tranquilo que a gente tem ali não tem problema. Gadinho manso, né? E cada piquete tem o seu pão de água. Tem o seu pão. Onde não tem água, você colocou a água do poço. Tem a água do poço daí. Aqui tem mais uma represa também. Aqui tem mais uma represa ali também. Aqui tá fechadinha de mato, mas dá pra ver ali. O gado consegue alcançar ali pra beber, né? Alcança tranquilo. Tem acesso ali. Nós plantamos esse capim índice que é muito bom pra proteger também ali e dar uma purificada na água. Ah, esse capim na água é próprio pra isso mesmo? Pelo menos foi a informação que nós tivemos. Tá vendo ali, Sérgio? Todas as represinhas tem peixe. Isso. Então o que nós contamos são quatro açudes, né? Quatro. A divisa fica lá em cima, lá. Aham, aquela divisa ali, né? Aquela cerca da divisa é nova, tá? O arame liso. As externas são o arame liso? Arame liso. Só as de repartição que é do farpado? Isso. Aqui também no meio tem árvores protegendo, né? Isso. Já faz um sombreamento pro gado também. Aqui não tem nascente não, Ander? Não tem nascente não. Na época de muita chuva, sempre fica daí um bom tempo... Merejando água. Merejando água. Vamos continuar, pessoal. A gente vai mostrar agora aqui a mangueira, o curral. Depois temos que mostrar o pomar. Os negocinhos que o Anderson vai deixar de presente, que é muito bonito. Poço artesiano. Poço artesiano. E vamos sair lá na porteira depois de sair. Isso. Aqui tem passagem, Ander? Tem. Os passos estão coligados, né? Isso. Só esse pedacinho que você deixa fechado pra as vacas não bater aqui, mas ele podia até soltar de vez em quando nesse pedacinho aqui dentro. Pode soltar tranquilo. Esse bezerrinho aqui fica bom, né? Sem dúvida. Aqui está na estrela africana ou é tífita isso aqui? É, estrela africana. Esse capim aqui pra nossa região é excelente, bem nutritivo. Ficou facinho aqui o sistema que você fez aqui, né? Sem dúvida. Bem fácil. A separação do gado aqui é muito fácil. Como é que está hoje? Eu sei que hoje nós estamos no mês de abril, final de abril, né? Sim. Como é que está os preços de bezerro hoje aqui? R$1.500 mais ou menos? Sérgio, mais ou menos essa... R$1.500 um bom. Não chega a ser puro sangue ou chega a ser? Não, não chega a ser. Sem dúvida, só pagar uns R$2.000 aí. Puro sangue mesmo aí, bom mesmo. R$1.500 um meio sangue. Um meio sangue. A casa está livre, pessoal. O Wi-Fi já está instalado, né, André? Está instalado. Vai deixar o Wi-Fi pra pessoa já? Fica pra pessoa ali. Vai chegar com a internet. Funciona bem? Funciona bem. Paga quanto por mês a internet aqui? Eu estou pagando R$89,90. É? Dá pra dois, três celulares assistir vídeo, tranquilo? Sem dúvida. Tem celular, tem computador, tem televisão. Tudo na internet. Pessoal, muito boa cobertura aqui de metalão? Zinco. Zinco? Zinco. Novinha essa cobertura, né, André? Novinha, novinha. E ela está bem firmada, bem fixada, madeiramento forte. Você quer peroba? Peroba com eucalipro tratado? Com eucalipro vermelho. Vermelho tratado. Aqui nós temos um armazenzinho. Inclusive, aqui é uma região alta, viu, pessoal? Aqui tem que ser uma estrutura bem reforçada, até por causa do vento. E já fizeram no capricho já. Lugarzinho pra ter um... Um resfriador, se quiser por um... Um resfriador. Trabalhar com leite, alguma coisa. Só fazer um acabamentinho ali. Sementes e ração. Isso aí. Pode fazer um armazém ali também de ração. E aqui tem saída pra cá também, né, André? No caso aqui está fechado, né, André? Está fechado ali, é isso. Mas é que te daria pra fazer uma porta aqui? Aí é uma porta, na verdade, só que aí tem um monte de silo. Nós fizemos um silo aqui na frente. Ah, uma silagem aqui. Isso, daí ficou isolado aí até o momento, enquanto não for usar. Essa estrutura está tão bonita que se a pessoa, de repente, fizer um piso aqui, fizer umas paredes aqui, vira uma casa aqui. Se torna uma casa. Se torna uma casa. Aí, pessoal, pra tirar leite, tem um espaço amplo aqui, ó? Tem. A pessoa pode tirar... Aqui tem um embarcador aqui também. Obrigado. Ah, tá. Mostra aí, Sérgio. Se quiser. Onde? O vacinador e embarcador também ali, ó. O gado pode... O gado, na hora de entrar e sair, ele pode entrar e sair. Entra, sai, vacina, vermifuga. Isso aqui serve também pra inseminação artificial, tudo. Inseminação artificial, sem dúvida. Trabalhamos também ali com a inseminação ali. É tudo feito aqui. Com o gado. E a água bem docinha, André? Água doce. Depois nós vamos tomar um gole lá daqui a pouco, porque começa a dar sede. Encosta o portão aí pro vídeo. Os animais vão sair? A inseminação aqui, vocês estão trabalhando com o semi-sexado ou... Não, não, não estamos trabalhando com o semi-sexado. Convencional mesmo. O que saiu, saiu. Isso. Ó, tem um espaço de horta aqui, viu, pessoal? Horta simples e tem uma salsinha, uma cebolinha plantada no tempo, um alface, um almeirão, um pouquinho de pimenta, um pouquinho de chuchu na cerca, uns pezinhos de uva. Tá no jeito aqui. E não tem irrigação, nada. Esse aqui é tudo no tempo. Tomatinho e cereja. Em volta também tem um pouco de pomar. Vamos mostrar o pomar? Vamos lá. Vamos dar uma volta por aqui, né? Sim. Aqui tem mais um pouquinho de horta. Tem ali um pouquinho de morango, amendoim, cebolinha, salsinha. Isso. Tomatinho e cereja. Tem pé de abacaxi. Abacaxi, olha o figo. Limão. Limão, laranja. Limão. Mais abacaxi pra cá. Isso. Feijabuticaba. Feijabuticaba também. Laranja. Laranja. Essa é a feijão cru? Aquela docinha? Essa é a feijão cru. É muito doce. É docinha? É docinha. Mas deve ser feijão cru. Olha, pessoal, que frangada bonita. Tem aqui, ó. Tem uns frangos bem bonitos aqui. Lixia. Lixia, banana. Pongkã. Atemóia. Atemóia. Por que a gente enfatiza muitas frutas? Porque é uma região produtiva. Pongkã. Pongkã. Olha o pé de limão, pessoal. Como é que tá bem, caprichado? O limão Tahiti. Olha pra vocês verem, ó. Olha o tamanho dos limões. Tá bem carregadinho. Um limão desse aqui, inclusive casquinha fina, macio. Isso aqui tá cheio de caldo. Então, do ladinho da casa, ó. Precisou fazer uma salada, alguma coisa, uma limonada. Sinal que a terra é produtiva. E aqui tem um limãozinho rosa também, ó. Isso aqui é uma bênção de Deus. Produz o ano inteiro. Se vier um pouquinho de água, não falta nunca. E aqui tem as galinhas, viu, pessoal? Vamos mostrar as galinhas? Aquele presente que eu falei pra vocês, que o Anto vai deixar. Ele comentou com a gente que vai deixar umas galinhas de presente pra quem for começar. Sem dúvida. E olha, eu vou falar um pouquinho pra vocês. Pensa nas galinhas bonitas. Eu tava chegando aqui, eu sou criador de galinhas. Uma galinha muito bonita e bem tratada. Um galinheiro bem fechadinho aqui. Esse galinheiro aqui tá dando o que, Anderson? Uns 80 metros quadrados? Ah, dá mais, Sérgio. Dá mais? Dá mais. Aqui é como se fosse um lote lá na cidade, lá. Um terreno lá, vamos dizer assim. Um terreno ódio lá. Vamos ver se a gente consegue tocar as galinhas aqui pro Sérgio ver. O Sérgio vai dar um zoom nelas. Vamos lá. Coberturinha pros ninhos dela. Bem rústico, viu, pessoal? Os ninhozinhos dela aqui. Eu falei pra você, Anderson, que devia ter aqui umas 20 galinhas, 25, né? É, mais ou menos, Sérgio. Isso aí. Ó, Sérgio, dá uma filmada aí, Sérgio. Você tá conseguindo ver aí, Sérgio? Umas galinhas bem bonitas. Aqui tem pé de jabuticaba também, Sérgio. Jabuticaba, acerola. Acerola, ali tem outro pé de jabuticaba. Cana. Cana. Filistia. Tem um mix bem grande. Olha cada galinhada bonita, pessoal. Estadia. Genética boa, hein? Muito boa. Mestiço, caipira com índio gigante, né? Isso aí. E aqui, viu, pessoal? Já tem uma certa vantagem também. Além de tela em volta, bem protegida, para as galinhas não fugirem, para os predadores, alguma coisa assim. Árvores que dão sombra pra elas. Então elas têm uma mistura de sol com árvores. Você vê que elas ficam bem sadias, e mesmo tempo de calor, elas não sofrem tanto. Daqui a pouco a gente vem tomar uma água aí, bem docinha. Ó, mais aqui laranja, amoras. Eu vou ligar o poço artesiano, para eles verem sair água aqui. Isso, vê essa água do poço artesiano aí. Demora um pouquinho, mas já sai. Tá, liga ele lá, para a gente ver. O Sérgio vai dar uma pausa agora, Sérgio, para a gente mostrar que a água está saindo aqui do poço artesiano. Que daí eu vou beber uma aguinha aqui, fresquinha para vocês. E vou falar o que eu achei. Água docinha. Uma delícia. Oito mil litros por hora? Oito mil litros, Sérgio. Pessoal, dá uma olhada no tamanho da caixa aqui, ó. Só para vocês verem. Sérgio, mostra aqui para o pessoal. O tamanho da estrutura. Cinco mil litros de armazenamento. A alvenaria, ó, bem reforçada. Água que não cabe mais. Não vou desesquecer de nem. Não vou desligar a bomba lá do poço. Um pouquinho de horta aqui. Cana aqui, né? Cana ou não? Aqui é cana. 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 Essa cana usa tanto para fazer uma garapinha, quanto para o gado também. Tanto para o gado, quanto para uma garapinha, se quiser. Um pouquinho de palanque de cerca, essas coisas, vai ficar. Alguma coisa sempre fica, Sérgio. Tá, tá bom. Essas pedras aqui, não, porque não é nossa. Tá, está armazenado. Você já está bem avisado. Um pouquinho de telha para fazer uma cobertura, alguma coisa. Um pouquinho de lenha. A cobertura da casa, eu esqueci de falar para vocês, que é de telhado de barro. É bem mais reforçada, viu, pessoal? E também a sensação térmica, né? Deixa eu só fechar aqui. Bem mais agradável. Telhado de barro, a sensação térmica dentro da casa é bem mais fresquinha. Agora a gente vai tocar o barco aqui. Vamos tocar em diante. Para a gente mostrar o andamento. Ainda falta mais chácara para a gente mostrar. Aqui é o corredor de passagem, pessoal, de chegada. E a gente vai mostrar a cerca lá da porteira, lá da chegada, para vocês verem. Mas vão namorando para vocês verem. Olha a cor do ambiente, verde. Produtores de café, para onde você olhar. Inclusive, deixa eu falar para vocês. Eu falei no começo do vídeo que aqui é a cidade capital paranaense do café. Produz um dos melhores cafés do mundo. Se você gostou dessa propriedade, dá para plantar café 100% nela. Aptidão grande aqui, vizinhos, produtores de café, que podem, mesmo para você que não entende o café, te ensinar. Agrônomos que podem vir aqui desenvolver o projeto de café. Você pode fazer o seu café e ainda certificar, embalar e beneficiar o seu café para você vender por um valor mais agregado. Para quem tem essa aptidão. Então, você conhece alguém que gosta de café, a pessoa não quer ter aptidão pagado, pode mexer com café, está facinho também. Dá para fazer, inclusive, estufa, viu, pessoal? Aqui tem muitos produtores de estufa. Tomate, pepino e pimentão. Pessoas que estão vivendo hoje com mil metros quadrados hoje em produção protegida. Hoje, uma estufa de mil metros de tomate aqui na região pode produzir de 500 a 800 caixas de tomate por ciclo. Que é ciclo de cinco meses, vamos falar seis meses. O tomate chegou esses dias a 140, 150 a caixa. Nossa. Você imagina se a pessoa produzir 800 caixas, vai a 500 caixas. A 140. Nossa. 70 mil reais, um estufa no semestre. Uma ótima renda. Trabalhando do lado de casa. Trabalhando no quintal, praticamente. Olha, muitos pés de jabuticaba, viu, pessoal, aqui na entrada. Aqui tem cinco pés de jabuticaba. Os palanques aqui de divisório. A gente está nos dois lados aqui do sítio. A gente está a caminho da porteira dele aqui. E morango também vai muito bem nessa região, Sérgio. Exatamente. Nós estamos vizinhos aqui da cidade de Jabuti, que é a capital paranense do morango. Como a região alta tem boa fixação de sabor. E a grande aptidão também, não só pela localidade, pela altitude, mas pelo pH da terra, né? Pela aptidão cultural das pessoas também. Se você não sabe, você entende, você arruma quem sabe. Você quer mexer com o café, mas você não quer mexer com o café. Tem vizinhos aqui, meieiros, que trabalham com você dia a meio. Vocês dividem a despesa, dividem o lucro, né? E ele toca para você, ele roça, ele aduba, ele poda. E tem uma ótima orientação pela Imater também, né? Que é da cidade. Exatamente. Inclusive ontem, eu queria mandar um abraço para a Cíntia lá da Imater. Eu estava comentando comigo que tem o café que está pegando bastante aqui, o café Araras, né? Araras. O IP também, IPR, acho que 107. IPR 107, isso mesmo. E sem contar o catuai vermelho e o amarelo também, que é excelente. Você lá de Umarama também, né? Umarama. Lá na região também tem muito bom de café também lá, né? Muito bom de café, já foi muito bom. Mandar um abraço para o pessoal de Umarama, que segue a gente sempre também. Aqui a gente está chegando na porteira dele, viu, pessoal? Porteira com um palanque bem tratado, arame liso, ó. Cinco fios de arame liso. Isso aqui aguenta bastante tempo. Esses palanques que tem em produtor que dá 15 anos de garantia, mas alguns eles dão 10. Mas isso aqui o pessoal comenta como é palanque tratado. Chega a durar 20, 25 anos na terra. Olha como é que é bem reforçada a porteira. E aqui a gente está... A bananeira é o canto da propriedade lá. Isso, é a divisa ali. Dá mais uns 50 metros. Isso mesmo. Vizinho aqui na frente. Aqui acompanha a estrada. Acompanha a estrada. Estrada bem cascalhada. Bem cascalhada. Carro. Ô Anderson, tem uma coisa que eu queria perguntar para você. O ônibus escolar passa lá na esquina, né? O ônibus escolar passa aqui. Passa aqui? Aqui. Até meu irmão, ele estuda na PAI. O ônibus pega ele aqui e deixa ele aqui. Tá. A casa está ali em cima, ali, ó. 80 metros aqui, no caso. Você viu que coisa interessante, pessoal? Além de você morar num lugar de paz, de pessoas acolhedoras e receptivas, um clima social mais agradável, baixos índices de violência, uma região de muito mosquito, uma região alta, ventilada, o ônibus escolar da prefeitura busca criança na porta de casa. Leva para as escolas. Escola boa, não tem gangue, não tem droga, não tem pichação. Uma escola com lanche bom. Então você compra o estilo de vida e a paz e ganha a propriedade. Vocês podem ver que o preço dessa propriedade condiz com o tamanho dela. A gente andou mais ou menos 50, 60% da propriedade. Então uns 50, né? Mais ou menos. Porque a gente não foi no Cândido lá, não fomos lá no fundo. Não fomos até o fundo. Então é uma propriedade extremamente grande. São 149 mil metros. O Anderson estava comentando comigo que tanto ele como o pai está entregando essa propriedade de coração, quer que a pessoa que venha para cá seja feliz. Então essa é a intenção dele. Para que você venha para cá e seja nosso vizinho, nosso amigo, seja feliz também. Para você que tanto gostou, que está aqui até agora, para você que gosta do nosso trabalho, não esqueça de dar o like, comentar, curtir e se inscrever no canal. Porque muita gente curte, segue, mas não se inscreve. É bom que se inscreve no canal para acompanhar, viu Andrés, o nosso trabalho. Sim, doido. Nas outras redes sociais também que tem na internet, você digita lá Imobiliário Ibaiti, você digita Sérgio Henrique, Sérgio Henrique de Almeida, ou Sérgio Henrique Paraná, Sérgio Negrão, tem o Sérgio Negrão no YouTube também, Sérgio Negrão pela Som, que está aqui com a gente hoje. Ele tem um canal de tiro esportivo, de aventuras, de pescarias. Se inscreve lá no canal dele também, daqui a pouco eu vou filmá-lo aqui para ele dar um recadinho para vocês. E você curtindo, você dá apoio para nós, continuar fazendo esse trabalho, ajuda o Anderson, que o papai e a mamãe dele precisam mudar um pouco mais distante por causa da família, e ajuda um abençoado a encontrar essa oportunidade, porque quanto mais curtida, mais comentário, mais alcança pessoas pelo mundo afora. Você que mora em outro país, em outra região, que está nos assistindo, a gente filma isso aqui sem filtro, com o celular, mostra o máximo possível para você ter confiança até de comprar à distância. Hoje, 40% das nossas vendas, as pessoas compram sem ver. Compra para vir daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a dois anos, e aí, em contrapartida, a gente pode ir, o Anderson conhece pessoas aqui por perto, pode dar uma olhada, pode arrendar o pasto, você pode encontrar um caseiro, de repente, para cuidar da casa até você vir, e deixar como casa de veraneio, para você que mora em cidade grande. Beleza? Deixa eu mostrar agora o Sérgio Negrão, que está aqui com a gente. E eu já sou um seguidor do canal, viu, Sérgio? Estou achando bem claro aí, sempre deixo meus likes lá. Isso que é bacana, vai ficar ali do lado do Anderson, para você ver o seu tamanho perto do Anderson. Vamos ficar aqui de frente com a propriedade. Fica aqui, Sérgio. Isso é o maior empio. O que você achou da propriedade, Sérgio? Bacana, muito boa, bem produtiva, é uma propriedade boa para mexer com gado, é para você fazer o seu silo, que eu acho que já tem ali, né? Temos também. O silo. Temos silo. Então, é uma propriedade de você mexer com leite, com gado de corte, lavoura, bem tocado no assunto de estufa, hoje uma estufa, ela vai te render aí, no mínimo em seis meses, você tira pelo menos o valor do investimento inicial, você pode tirar de 30 a 120, a 150 mil por safra, vai depender do preço da caixa, da quantidade de produção, mas é uma alternativa excelente hoje para pequenas propriedades, e aqui é uma propriedade bem grande, você tem espaço para mexer com a questão de estufa, que já tem o poço artesiano, inclusive, que já é a parte de irrigação, mexer com o gado, com lavoura, é uma propriedade excelente, está num preço também de oportunidade, uma propriedade de um preço muito bom, uma localização muito boa aqui também, uma localização excelente, perto da cidade, entre Ibaeti, Japira, Pinhalão, está tudo pertinho assim, está perto de uns quatro minutos, uns dez minutos do vilarejo, isso, então assim, uma propriedade muito boa, um panorama extraordinário, você consegue ver as cidades em volta aqui, é muito lindo, ali de cima você tem uma visão, hoje está meio turvo, mas você vê o Pico Agudo, vê Ibaeti, Pinhalão, qualquer outra cidade que vem, nós conseguimos ver ali, Siqueira Campos, dá para ver ali de cima, atrás do capim lá em cima, você consegue ver, Siqueira Campos ali, temos acesso também a Venças Laobras, Venças Laobras ali também, dá para ver, então, é uma propriedade muito bonita, que à noite deve ser um show de luz, show de luz, a louça ali, muito bonita, uma casa bem arejada, uma área com uma churrasqueira bem boa, para confraternizar com os parentes, com os amigos, água, água, um mel, e as galinhas, bonita? Bonita, se eu não me engano, ali tem um pouco de colonial master, o pesadão, misturado com o índio gigante, uma raça muito boa, que eu já criei alguns anos atrás, uma raça muito bacana, que dá muita carcaça, eu cheguei a tirar frango limpo, com dois quilos e meio, dessa, com que idade? 150 dias? Acho que foram com, uns cinco meses, mais ou menos, 150 dias? É, então, é um frango muito bom, se você quiser, ele é adaptado para a nossa região, tem algumas empresas aqui, que entregam até, em grande quantidade, que é um frango, eu vendia muito, essa raça, é bom, tem uma ótima saída, uma ótima saída, para formar galo, ovo, para comer, é muito, é uma coisa muito boa, de se mexer, e a escritura é só transferir, só transferir, documentação, e nós temos o georreferenciamento, também da propriedade, já é georreferenciada, também, toda a documentação em dia, e é isso aí pessoal, eu queria deixar um recado, aqui para vocês, para você que gosta de campo, aventura, camping, lazer, de estar em contato, com a natureza, para se inscrever, no meu canal do YouTube, que é Sérgio Negrão, tá, lá eu tenho tiro esportivo, pesca esportiva, alguns pratos diferentes, tá, exóticos, coisas, chefe de cozinha, sou chefe de cozinha, também, e sou um atirador esportivo, tá, quase profissional, que tenho, eu tenho, é, o patrocínio de algumas das, mais, conceituadas, é, empresas de armamento, do país, e internacional, também, então, é Sérgio Negrão, no YouTube, e, arroba, Sérgio Negrão, ponto P, no Instagram, beleza pessoal, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima, e valeu, a próxima, e valeu, Amém. 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 Amém.